Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! Trazendo hoje pra vocês mais um episódio aqui no jogo Super Mario Bros. Wonder! Estou novamente na fase saltos calculados, a fase onde você precisa calcular os seus saltos pra você não cair. Eu caí, mas haviam nuvens embaixo, então não teve problema? Ali tem nuvem embaixo também, só que aí tem uma planta piranha, não é bem uma planta piranha, é meio que uma melancia carnívora, não é? Olha só, parece uma melancia e ela cospe sementes, eu acho que é uma melancia carnívora! Eu não lembro de ter visto essa planta em outro jogo do Mario, o jogo tá muito legal, Eu estou de volta a essa fase pra mostrar pra vocês como pegar a Wonder Flower, que eu não peguei. É um detalhezinho que você tem que prestar atenção, eu acabei não prestando atenção e não peguei a Wonder Flower. Se eu não peguei a Wonder Flower, a Flor Maravilha, consequentemente eu não peguei a Wonder Seed, a Semente Fenomenal. Ficou faltando uma Semente Fenomenal, vou mostrar pra vocês como pegar a Flor Maravilha. Eita nóis! E a Semente Fenomenal. Estou deixando direto aí o modo online ligado, ficou bacana a forma que fizeram o modo online, lembrando que você tem aqui o multiplayer local. Só que eu lembro de outros jogos do Mario, onde você podia jogar em 4 pessoas, e eu joguei em 4 pessoas no mesmo console, e ficava quase que injogável, porque um ficava atrapalhando o outro. Esse sistema online aqui é legal, porque você não atrapalha os outros, os outros não te atrapalham, mas você pode ajudar os outros, e os outros te ajudam. Tanto mostrando pra eles o que fazer, eu posso mostrar pros outros jogadores o que eles devem fazer aqui. Olha só, a Peach tá ali pra trás, tá vendo? Que ela tá flutuando, ela não tá flutuando. No jogo dela, é alguém que tá jogando online comigo. No jogo dela, ela pisou na plataforma depois de mim. Olha aí, a Wonder Seed. Vocês viram que o segredinho era matar a tartaruguinha, lá pisar na tartaruguinha e pegar a nuvem voadora do Goku. Não, essa não é do Goku, porque essa aqui é branca, não é uma nuvem dourada. Então ficou faltando isso, eu pegar a nuvem, eu até achei estranho. Eu vi aquela Wonder Flower ali embaixo, pensei, como é que eu vou pegar? Tinha que pegar a nuvem voadora. Peguei a nuvem voadora, prontinho. Então, aqui, cada um joga no seu tempo. Eu piso na plataforma, a plataforma começa a andar. Olha o Luigi lá atrás, ele vai pisar depois. A plataforma dele vai tá pra trás. Cada um no seu tempo. Olha lá, o Luigi, ele morreu, virou fantasminha. Eu posso ajudar ele. Viram só? Eu ressuscitei ele. E se eu morrer, ele pode me ajudar também. Então, dessa forma que foi feito o online desse jogo, você ficou com o bônus sem o ônus. Você tem só os prós, não tem os contras. Então ficou muito bacana aqui. Eu tô deixando conectado direto aí o modo online. Até porque você tem umas fases difíceis nesse jogo. Esse jogo aqui não é fácil não. Já aproveita aí pra deixar o seu like no vídeo. Não esqueça. Clica no gostei. Inscreva-se no canal CJBR Consoles e Jogos Brasil. Lembrando, eu sou o Léo. Engie Léo ou Leonardo me chamam aqui das três maneiras. E ativa o sininho, hein? Não vai esquecer. Clica no sininho. Clica pra ativar as notificações. Todos os dias, vídeos novos aqui no canal. Os mais diversos jogos das mais diversas plataformas. Escondido uma caixinha. Lembrando que existe uma insígnia. Ah, e a bandeirinha. Eu tinha que ter ido rápido com a nuvem pra poder pegar a bandeirinha no máximo. Tem uma insígnia que mostra todas as caixas secretas do jogo. Então depois você pode refazer as fases que você já fez com insígnias diferentes. Lembrando que tem coisa que você não vai conseguir acessar na fase se você não tiver com a insígnia certa. Então o jogo está muito legal. Insígnias são espécies de medalhões. Que te dão poderes aqui. Pronto. Peguei a Wonder Seed que estava faltando. Aqui também está faltando uma Wonder Seed. Que eu quero mostrar pra vocês como pegar. E aí nós vamos, depois dessa fase, vamos para um mundo novo. Um novo bioma que eu quero mostrar aí pra vocês. Vamos de elefantinho. O Mario elefantinho. Está muito legal, muito bonitinho. Primeira vez que eu entrei nessa fase aqui. Eu não tinha me tocado, tinha que bater a cabeça nesses trilhinhos. Pra aumentar o trilho onde eu estou. Então aqui também não é difícil. Depois que você pega o jeito, nada é difícil. Problema é da primeira vez. Problema é você chegar na primeira vez. Olha aí o Nebty lá. O Coelho Ladrão. Que legal. Lembrando que com o Coelho Ladrão você não tem Power Up. Entretanto você não pode ser morto. Olha lá o Nebty ele está andando tipo no ar, né? Porque a plataforma dele está mais pra trás. Aqui são pessoas que estão, sei lá, em suas casas jogando comigo. E a gente pode jogar de forma independente. Cada um joga a sua fase. Mas a gente pode se ajudar. Um salvando o outro. Um mostrando pro outro o que fazer. Como eu já falei para vocês. Isso que ficou faltando. Ficou faltando eu pegar essa florzinha. Acionar essa florzinha. Pra poder disponibilizar a Wonder Flower. Agora sim. Agora nós temos plataformas grandonas. E tem três laquitos numa nuvem voadora grandona lá em cima. Tá vendo? Vida! Que beleza! Você tem que ficar meio que de olho. Você tem que fazer as coisas aqui embaixo. Mas ficar de olho pra cima. Porque eles jogam medalhas. Medalhas com o símbolo da flor. E você tem que pegar cinco medalhas. Se você não pegar cinco medalhas. Eu acho que eles não jogam só cinco medalhas. Eles devem jogar seis, sete. Só que você tem que pegar cinco medalhas dentro do tempo. Tá faltando uma só pra mim. Se você não pegar as cinco medalhas dentro do tempo. Olha lá. A última vindo. Como eu falei. Cadê? Ué? Eles jogaram? Aê! Tá aqui! Se você não pegar. Você não pega. Se você não pegar as cinco medalhas dentro do tempo. Você não pega a semente fenomenal. Então é importante ficar de olho lá nos laquitos. Pra ver o que eles estão jogando. Você conseguiu a semente fenomenal. Que é a Wonder Seed. Na verdade o nome é Semente Maravilha. Tudo é maravilha nesse jogo. Que realmente está maravilhoso. Prontinho. Peguei. Ó. Aqui tem um esqueminha. Pra você conseguir pegar o mastro lá em cima. Fenomenal. Tudo é wonder nesse jogo. Tudo é fenomenal. Pronto. Coraçãozinho. Cheguei com o Nebt. O coelho ladrão. E agora eu tenho. A Wonder Seed. A semente fenomenal que estava faltando dessa fase. Prontinho. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Desta parte aqui. Essas duas fases que eu deixei passar. As Wonder Flowers. Agora vamos continuar, né? Já tinha passado por aqui. Já tinha acabado com o barco voador do Bowser. Vamos descer agora. Não tem jeito. A gente sempre vai ter que passar pelo arquipélago florido. Que é onde o Bowser está. E o arquipélago florido é meio que o hub. Tudo passa por aqui. É a partir daqui que a gente vai acessar todas as fases. Translado direto. Ah, eu posso acessar. Não preciso ficar andando. Eu posso acessar diretamente qualquer uma das fases. No mapa. Selecionar pelo mapa. E aqui, na do golfinho 2. Eu vou precisar da insignia do golfinho. Nem precisava trocar. Provavelmente ele ia trocar automático. Ao entrar nessa fase. Outra coisa que está muito legal no jogo. E Mario. Normalmente, desde que Mario saiu. Na década de 80. Você joga com o Mario. Aí depois apareceu o Luigi e tal. Mas não deixa de ser um jogo que está representando o homem. Você é um homem no jogo. E já faz algum tempo que o jogo ficou mais identificável. Vamos dizer assim. Ou mais compatível. Com mais pessoas. Então agora você pode jogar com o Mario. Os meninos podem jogar com o Mario. Com o Luigi. As meninas podem jogar com a Daisy. Com a Peach. E ainda tem o Yoshi. Ainda tem o... Caramba, achei que ia morrer, hein? Ainda tem o Yoshi's. Ainda tem os Toads. Isso para você jogar aí o Nebit. Mas legal, né? Já que é um jogo assim de plataforma. Legal você poder escolher aí os... Claro. Um menino pode se jogar com a Peach. Ou a menina pode jogar com o Mario. Com o Luigi. Sem problema nenhum. Mas legal. Principalmente para as crianças. Gerarem essa identificação. Então os meninos jogarem com o Mario e o Luigi. E as meninas jogarem com a Peach e a Daisy. A princesa Peach é muito... A princesa Peach está há muito tempo. No jogo do Mario. Mas demorou para a princesa Peach aparecer como personagem jogável. A princesa Peach, aliás, era bem diferente. A princesa Peach... Ela aparece pela primeira vez. No Mario de 1985. Quando ela aparece no Mario de 1985. Se eu não me engano. A Peach usava um vestido branco. E o cabelo dela era meio que ruivo. Era um castanho. Meio ruivo. Era uma coisa meio estranha. E aí? Agora eu pulo na... Não, vou ver o que tem naquele... Ai, a curiosidade mata. Tem nada no cano. Achei que dava para entrar no cano. Entrei pelo cano. Tentando entrar no cano. Não dava isso para pegar ali o alto da bandeira. Me lasquei. Tem problema. Fantástico. Tá bom. Melhor do que nada. Então a Peach... Ela é muito conhecida. Pelos seus longos cabelos loiros. E pelo seu vestido rosa. Mas originalmente ela usava um vestido branco. E o cabelo era meio ruivo. Só que o Shigeru Miyamoto, que é o criador do Mario. Ele não gostou muito do desenho original ali que fizeram para a Peach. E ele pediu para mudar. Ele falou, ó. Não gostei da Peach desse jeito. Eu quero que faça a Peach diferente. Competição anfíbio. Ih, rapaz. Corrida com o Igler. Corrida com o Igler. Eu corro contra o Igler. E eu tenho que chegar primeiro do que ele. Basicamente é isso aí que eu tenho que fazer. Tenho que chegar no final. Tem aqui a largada. E tem a linha de chegada. Eu tenho que chegar na linha de chegada mais rápido. Só que é uma corrida injusta. Porque o Igler tem várias pernas, vários pés. E ainda está de patins. Só que na água eu levo vantagem. Porque eu sou um golfinho aqui na água. Então na água eu levo bastante vantagem. A insígnia do golfinho é aquele negócio. Talvez sem a insígnia do golfinho, talvez, talvez, seja até impossível você ganhar do Igler nessa fase. Porque olha só, ele é mais rápido na terra. Ele tem patins, claro, e várias pernas. Ele tem patins, vem patinando e ele é mais rápido. Chegou na água, eu levo vantagem. Obviamente você pode aproveitar as correntezas. Também tem que usar tudo a seu favor. Mas a insígnia do golfinho, ela te ajuda demais. Ah, droga! Não posso deixar o Igler me pegar. Ah, que moleza! Achei que ia ser mais difícil. Que baita moleza! Agora o Igler, como um bom perdedor. Dá pra ver que ele não é argentino. Ele vai lá e pega a semente fenomenal pra mim. Mais uma semente fenomenal laranjinha. Que, no final das contas, é dessa região aqui onde o Bowser está. A gente não entrou, na verdade, no novo bioma ainda. Conseguimos! Ganhamos do Igler e ainda recebemos uma semente fenomenal, disse o Príncipe Florian. Não dá pra acreditar na velocidade do Igler. Seja na terra ou na água. É tão impressionante que assusta. A placa com o Igler ali. Que legal! Muito legal! Nossa! Não é tão fácil assim não. Ainda tem que passar. Eu ainda tô aqui na região central, no hub. Eu ainda tenho que passar pra eu poder subir pras cataratas. Não entrei na nova parte do mapa aí que eu queria mostrar pra vocês. Natação nas dilúvens. São nuvens que promoveram o dilúvio. Olha aí. São as nuvens de Noé. As nuvens que promoveram o dilúvio. Que legal! Muito bacana! Vou deixar um pouquinho do áudio aí pra vocês ouvirem. Dizem que a água do lago tem o gosto de lágrimas. Dizem que a água do lago tem o gosto de lágrimas. Essa chuva vai ver. Essa chuva vai ver. Essa chuva vai ver. Olha aí o que eu falei pra vocês. Tem uma área aqui pra eu acessar a esquerda. Mas, pelo jeito, é impossível eu acessar essa área sem ter a insígnia do golfinho. Então, pra eu chegar naquela parte, eu vou ter que voltar nessa fase com a insígnia do golfinho. Então, como eu já falei pra vocês, as insígnias não são só importantes. São muitas vezes fundamentais aqui nesse jogo. Voltando pra história da Peach. Então, muita gente deve lembrar da Peach 8-bits. A Peach com vestido branco e cabelos meio que ruivo. Um castanho meio que ruivo. Aí o Shigeru Miyamoto. Shigeru Miyamoto é o cara que criou Mario. O cara que criou The Legend of Zelda. O cara que criou... O que mais? O E-Music, que não deu muito certo também. Foi uma criação dele que não deu muito certo. Mas é um grande gênio. O cara criou coisas... Fenomenais. E o Shigeru Miyamoto, ele chamou um outro designer. Um rapaz chamado... Chamado, aliás... Iyoshi. Não é o Yoshi, mas chamado Iyoshi. Iyoshi Kotabe. Chegou pra ele e falou assim, olha... Muda essa Peach, que eu não gostei dessa Peach. Faz uma Peach diferente. E o Shigeru Miyamoto falou pra ele só o seguinte. Falou assim, olha... Eu quero que essa Peach nova, ela tenha olhos de gato. A Peach depois se transformou em gatinho, hein? O Mario também. Então, o Shigeru Miyamoto pediu pro designer. Falou, eu quero que você faça uma princesa com olhos de gato. Com olhos de gato. Com olhos combo de gato. E que ela pareça uma mulher teimosa, porém fofa. Foi isso que ele falou. E aí o designer fez a Peach. Então foi esse designer, o Iyoshi Kotabe, que fez o designer definitivo. Que a gente conhece até hoje da princesa Peach. Que é a Peach com cabelos loiros, luvas brancas, a coroinha e o vestido rosa. Que é assim que ela aparece aí na maioria dos jogos. Claro. Você vai no Mario Kart, ela tem, por exemplo, o macacão pra ela andar de moto. Por exemplo. Tem outros trajes. A Peach já apareceu com um vestido de noiva. Por exemplo, no Mario Odyssey. Mas, tradicionalmente, é o trajezinho rosa. O vestido rosa. Que todo mundo aí conhece. Olha! O Wonder Flower! Escondidinho atrás da nuvem. E agora... Eita nóis! Sai voando. Caraca! Que tempestade é essa? Um tornado me pegou! Que absurdo, gente! Caraca! O ele... Ah, que jumento! Ah, que droga! Eu demorei pra perceber que eu tinha que apertar o botão pra ficar nadando aqui. Nesse... Neste vento. Pra poder ficar subindo, eu tenho que ficar me controlando aqui. E não posso ser pego, obviamente. Nem pelos inimigos, nem pelos raios. Só que tem, olha só. A estrelinha da invencibilidade! Que beleza! Então, agora eu não preciso me preocupar mais com nada. Só preciso me preocupar de pegar outra estrela da invencibilidade. Pra eu não ter que me preocupar mais com nada. E procurar a Wonder Seed. Que provavelmente ela vai aparecer aqui em algum lugar. Às vezes ela aparece... Ah, não. Ela não vai aparecer meio rápido. É meio difícil você perder. Você pode perder a Wonder Flower. Às vezes a Wonder Flower, ela passa rápido. Muito rápido e você pode perder. Já aconteceu comigo. Já mostrei isso pra vocês. Nossa, peguei a Wonder Seed sem querer. Nem percebi que ela tava ali. Peguei ela muito sem querer. Então, às vezes a Wonder Flower passa rápido. Eu já mostrei isso pra vocês. Às vezes a Wonder Flower, você bate numa caixinha, ela apura e some. Já aconteceu, acho que mais do que uma vez isso comigo. Mas... Ah, que jumento. Eu nunca escorrego nessas inclinações. A primeira vez que eu vou escorregar, acontece isso. Ai, meu Deus. Virou um Mário Cearense. Baixinho. Cabeçudo. Com a cabeça chata. Brincadeira, hein, gente? É a segunda piada que eu faço com o Cearense nessa série. Não sei por que não. A primeira vez eu não fiz piada. Eu comentei de uma piada que as pessoas estavam fazendo. Aliás, critiquei essa piada. Defendi aqui o povo do Ceará. Que, aliás, eu gosto muito. Fortaleza, Ceará. Gosto bastante. Ah, vamos subir pra poder pegar. Olha o tamanho desse mastro. Que ignorância, gente. O mastro tem 75 metros. Olha que legal. As nuvens lá, elas copiam ali aquelas ilhas que parecem ondas. E tem ilha também. Às vezes você vê uma ilha com formato de casco de tartaruga. Eu não sei se vocês perceberam. Bacana. Mais uma Underseed. E ainda joguei com a trombinha. Joguei água na flor pra ela florescer. Muito legal. Muito bacana. Aê, garotinho. Esse jogo tá muito bom. Vale muito a pena. Você sabia que é possível personalizar os controles de algo? Tá, isso aí também não me interessa nem um pouco. Entrar em configurações, mudar o controle se você quiser. Tô nem aí para isso. Preciso de oito sementes fenomenais pra poder passar por aqui. Pra poder acabar com essa planta piranha. E eu tenho onze sementes fenomenais. Agora sim. O caminho pras cataratas cintilantes. Agora tô entrando nesse terceiro mundo. Ah, vejo que temos visita. Preciso dar as boas-vindas. Puf. É o mestre Poplin esse aí. É o mestre que fica no alto das cataratas cintilantes. Que é onde está, onde me foi informado, que está a semente magna. A semente gigante. A semente grande. Chegamos! As cataratas cintilantes. Se não me engano, tem uma semente magna no topo dessa cachoeira. E já sabe, pra consultar o mapa, é só apertar o L. As sementes agora serão rosas em cada fase. A semente já foi azul, já foi verde, laranja. E agora as sementes são rosas. Mais um presentinho aí pra mim, mais uma insígnia, imagino. É você, Alteza. Seja bem-vinda às cataratas, onde uma enxurrada de desafios está à sua espera. Estão prontos para encarar uma série de situações feitas para testar seus limites? Seu objetivo é chegar ao topo da cachoeira. Lá você encontra a semente magna. Será que poderíamos pular os desafios e só pegar a semente magna? Desculpe, mas regras são regras e se aplicam a todos, inclusive a você, nosso querido príncipe. Só quem supera os desafios pode obter a semente magna. Mas não se preocupe, tenho algo que lhe será útil nessa aventura. Uma insígnia nova. Boa sorte, disse a florzinha. Ah não, ganhou uma semente fenomenal. Ah, é verdade. Sempre que você chega, você ganha uma semente fenomenal. Sempre que você chega num novo bioma, num novo mundo, você ganha uma semente fenomenal. Até pra você ver a cor dessa nova semente, que a gente já sabia que seria rosa. Já tinha aparecido. Pelo jeito, teremos que passar por todos esses desafios pra chegar ao topo. Precisamos usar a insígnia ideal pra cada tarefa. Então, se precisarmos trocar de insígnia... Tá, é só apertar o R. Já sei. Isso aí vocês já falaram 378 vezes. Desafios à frente. Precisa enfrentar desafios difíceis? Aqui a loja do Poplin. Olha, salto recuperador. Ao cair de penhascos no magma ou em pântanos venenosos, você saltará pra fora deles uma vez. Ah, então isso salva a sua vida. Porque se você cai no magma, por exemplo, você morre. Então, com essa insígnia... Oh, vai ser muito legal pra tipo pro castelo do Bowser. Essa insígnia... Essa insígnia... Aí, vai ser bem bacana. Deixa eu ver onde que eu vou... Vamos nesse aqui, vai. Vamos nesse desafio aqui. Desafio dos puluscos. O que será que são puluscos? Saltadores e imitadores. Tá. Isso aí são os puluscos. Olha, caramba, os puluscos. Caraca, volta e meia aparece um inimigo novo. E lembrando que eu nem peguei todos os power-ups ainda que existem no jogo. Tem power-up que ainda não apareceu pra gente nesse jogo. Que ainda vai aparecer. Então, esse jogo traz muitas surpresas aí pra gente. Muita coisa legal. E vocês viram que nós não estamos aqui? Em que mundo nós estamos? Em que lugar nós estamos? Não sei, mas com certeza não é o Brasil. Você viu que o príncipe quis dar uma carteirada ali. Falou assim, gente, tem regras aqui. Mas será que não dá pra gente burlar as regras? Pegar direto a semente magna? Se fosse no Brasil, se fosse um político, a regra é pra todo mundo. Mas pra políticos, pra juízes, aí não, né? Porque as regras são muito difíceis. Só quem tem que se ferrar aqui no Brasil é o povo. Você acha que o político vai se submeter às leis? Por exemplo, não. A lei é pros trouxas ou pro povo. Aqui no Brasil, né? Nessa falsa democracia. Aqui nessa semi-ditadura que a gente vive, né? É mais pra ditadura do que pra democracia. A gente vive numa semi-ditadura. Mas aqui não. Aqui é um lugar sério. É um jogo japonês. Não é uma palhaçada que é esse país, não. Então o príncipe chegou. E aí? A gente não pode ir direto? Não, não, não. As regras são pra todos. Todo mundo tem que passar pelos desafios pra chegar na Magna Seed. Na Semente Magna. Não tem problema. Vamos passar aí pelos desafios pra chegar aí na Magna Seed. Legal. Muito bacana o jogo. Realmente vale muito a pena. E não esqueça de deixar seu comentário no vídeo. Nem que seja um oi, um olá. Registra sua passagem aqui no vídeo. E pra que eu possa também acompanhar quem tá me acompanhando aqui. Deixar mais um pouquinho do áudio do jogo aí pra vocês. Que tá muito legal. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Vocês viram que deixaram ali duas plaquinhas apontando ali pra aquele bloco amarelo lá em cima. Certeza, certeza que a Wonder Flower tá ali. Certeza. Mas com a insígnia que eu tô, não dá pra pegar. Eu vou ter que voltar nessa fase com outra insígnia pra poder acessar aquele lugar ali. Que sacanagem. Mas vivendo e aprendendo, claro. A gente vai conhecendo as fases aqui. Vamos aprendendo aí as coisas. Só pra continuar, que eu tava falando da Peach. A princesa Peach nasceu, apareceu no jogo do Mario, claro. No Japão, já com o nome de Peach. Ela sempre chamou Princesa Peach. Sabe, Deus, por que no Ocidente, nos Estados Unidos, vamos especificar? Até hoje, de vez em quando, aparece alguma referência assim. Mas nos Estados Unidos, a Princesa Peach era chamada de Princesa Toadstool. Princesa Toadstool. Ninguém sabe por que direito, porque isso acontecia muito. Já contei isso em alguma série. Tinha uns conflitos, às vezes, da Nintendo do Japão com a Nintendo da América. Os caras, muitas vezes, pensavam... Aliás, aconteceram vários conflitos entre a Nintendo do Japão e a Nintendo da América. Culturas diferentes, pensamentos diferentes. Então a Princesa Peach foi para os Estados Unidos como Princesa Toadstool. A soberana ali dos Toads. A soberana do reino dos cogumelos. E ficou assim. Nos Estados Unidos, nos anos 80, a Princesa Peach era a Princesa Toadstool. Isso foi assim, acho que nos anos 80 e nos anos 90. Até que a Nintendo se cansou disso. A Nintendo falou, não, vamos padronizar. Isso, aliás, está acontecendo. Acho que na... Não lembro se é a DC ou se é a Marvel agora que está fazendo isso. Que quer padronizar o nome dos personagens. Acho que a Marvel, se não me engano, está fazendo isso. Se duvidar, a DC vai nessa também. De padronizar o nome dos personagens no mundo todo. No mundo todo é o mesmo dos personagens. É o mesmo nome dos personagens. Porque o nome de um personagem é uma marca. O nome de um personagem é uma marca. Então não pode ser, sei lá, Iron Man nos Estados Unidos. E aí no Brasil é Homem de Ferro. Na Espanha é Hombre de Fierro. Aí eu mudo a marca. É outra marca. Deu para entender? Então a Nintendo cansou disso e falou assim. Não, agora a Peach é Peach no mundo todo. Em todos os países do mundo a Peach é Peach. Não tem esse negócio de Princesa Toadstool. Em lugar nenhum do mundo. Legal. Gostei dessa fase aqui. Bacanita. Essa fase. Olha quem apareceu aí. Muitos espinhos, mas nenhum medo. Quanta coragem vocês têm. É meio que o Mestre Yoda. Esse Mestre Poplin aí. Ele é meio que o Mestre Yoda. Perceberam? Ipa. Esse tipo de fase aqui é sempre um problema. Busca em equipe. Parque vazio. Você tem que achar as cinco medalhas lá da primeira vez que eu passei por algo assim. Foi difícil. Então o nome Princesa Peach nos Estados Unidos só apareceu pela primeira vez no jogo Yoshi Safari em 1993. Mas como era um jogo que não é todo mundo que jogou, o jogo do Safari lá do Yoshi, não é todo mundo que jogou. O nome Peach só se popularizou nos Estados Unidos. Por que aqui no Ocidente a gente meio que já chamava de Peach? Porque a gente ia muito também do Japão que vinha pra cá. Então aqui no Brasil, a gente nunca chamou de Toadstool. Sempre foi Peach. Nos Estados Unidos, apesar do nome Peach ter aparecido lá em 1993, como o jogo do Yoshi não vem de tanto quanto do Mario, só em 1996, três anos depois, quando lançaram o Super Mario 64, aí que a Peach ficou conhecida como Peach nos Estados Unidos. Apesar de no Super Mario 64, ela enviar uma carta pro Mario, e essa carta tá assinada como Princesa Toadstool. Só que depois aparece Peach lá, aparece na carta Princesa Toadstool Peach. Então eles introduzem e falam, ó, Princesa Toadstool, na verdade ela se chama Peach. E aí sim, só em 1996, que o nome Peach começou a se popularizar nos Estados Unidos. Mas o pessoal fala no Ocidente, a própria Nintendo do Japão fala dessa história no Ocidente. Mas aqui no Brasil não foi assim, mas a Nintendo também não sabe muita coisa da história do Brasil. Obviamente. Mas aqui não foi assim. E aí, gente, olha lá, sempre, né, sempre há uma medalha que falta. Sempre uma medalha é bem difícil. Opa, eu não tinha acionado isso já, não? Nem lembro. Deixa eu... Tem que procurar... Ah, sabe o que eu deveria ter feito? Deveria ter usado a insígnia que revela os blocos escondidos. Nossa, com a insígnia dos blocos escondidos ia ficar muito fácil isso aqui. Ia ficar absurdamente fácil. Legal! Consegui mais uma Wonder Seed. A semente fenomenal. E é isso aí, meus amigos, que eu queria mostrar hoje pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado mesmo aí pelo like, pelo comentário. Fico por aqui desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui!